Você sabia que o saco de dormir não te esquenta? Hoje eu vou explicar pra vocês como usar um saco de dormir e explicar todo o funcionamento do saco de dormir pra que você entenda melhor na hora de tanto escolher o saco de dormir na hora de comprar quanto também de como utilizá-lo pra você ter a melhor performance possível, né? Pra que você se aqueça da forma correta durante o seu acampamento. Bom, o primeiro mito que a gente precisa desmistificar é que um saco de dormir, ele não te esquenta. Isso mesmo, um saco de dormir, ele não te esquenta. Sacos de dormir, eles são preenchidos com fibras sintéticas ou fibras animais, né? As plumas de ganso, pato e outras aves, certo? E essas plumas, essas fibras, elas não emitem radiação. Sim, o que esquenta alguém é a radiação. Nosso corpo, como seres humanos, que faz com que o alimento que a gente consome, o ar que a gente respire, ele vire energia, seja transmitido pro ambiente externo e assim aqueça o ambiente ao nosso redor. E por isso que os sacos de dormir, na verdade, eles geram bolhas de ar entre as fibras e fazem com que esse aquecimento se mantenha durante a noite, né? Ele capta esse calor e mantém esse calor preso nessas bolhas de ar. As primeiras dicas que eu vou dar aqui pra você, né, escolher um saco de dormir, né? A primeira de todas é, escolha um saco de dormir do seu tamanho ou feito pra você, né? Ou ainda, se for comparar um saco de dormir maior do que feito pra você, por exemplo, uma média de saco de dormir, né, normal, tamanho normal é de 2 metros, 1 metro e 85, por aí, e você tem, por exemplo, 1,70, 1,60 e sobra muito espaço no saco de dormir, né? Isso é prejudicial, porque seu corpo vai ter que gerar muito mais calor pra aquecer todo aquele espaço e aí só assim você vai começar a se sentir quente, né? Então, compre o saco de dormir do seu tamanho. No caso de não comprar um saco de dormir do seu tamanho, caso você tenha um saco de dormir maior, você pode ter algumas atitudes ali, né? Você pode tomar algumas atitudes ali pra diminuir esse espaço, né? Uma das coisas é você amarrar a ponta que está solta, né, do saco de dormir pra que você tenha menos áreas pra aquecimento, certo? Então, você vai conseguir ali ter um espaço disponível, necessário pra o seu corpo. E vale lembrar, né, que várias marcas, né, principalmente as melhores marcas aí do mundo, como, por exemplo, a própria Nature Hike, a Deuter e outras marcas de saco de dormir, elas possuem sacos de dormir tanto normais, tamanhos normais, convencionais, e tamanhos femininos menores, certo? Que são sacos de dormir pra corpos menores. Então, ele não tem toda essa área ali pra você aquecer. Ele tem a área necessária pra você. Outra questão também é que sacos de dormir, eles mudam o formato. Então, por exemplo, um saco de dormir mais técnico, ele tem um formato mais sarcófago. Por quê? Porque você não pode perder esse aquecimento que vai acontecer ali, né? Então, ele precisa que seja a medida correta pra você, porque numa situação extrema, você precisa estar aquecido, né? Imagine numa situação onde você tá ali, menos 30, menos 40, e você tem que ainda gerar energia, você tá cansado, você tem que gerar energia, não tá se alimentando bem, dentro de um saco de dormir maior, certo? Então, escolher um saco de dormir, por exemplo, pra camping, é diferente de escolher um saco de dormir que você vai fazer uma atividade extrema, certo? Mas, lógico, se você tiver a oportunidade de ter um saco de dormir que seja mais técnico pra usar no geral, vai ser bom também, certo? E agora, como eu faço pra fazer um aquecimento melhor, né? Como pra otimizar esse aquecimento durante a atividade? Bom, uma das dicas que a gente dá, primeiro de tudo, né? É, se possível, eu sei que em algumas atividades você tem uma correria maior, por exemplo, ah, começou a chover, eu tive que montar barraca, jogar o saco de dormir lá dentro, e eu vou entrar dentro do saco de dormir pra me esquentar. Mas, caso você esteja com uma programação bem feita, uma coisa ideal, uma coisa legal pra você fazer, é, primeiro de tudo, né? Ah, cheguei no local do acampamento, armei minha barraca, agora eu vou pegar meu saco de dormir, eu vou chacoalhar meu saco de dormir, vou deixar ele estendido na onde eu vou dormir por uns 30 minutos, mais ou menos. Por quê? Porque ele vai assentar ali, né, naquela região, e ele também vai começar a acumular o ar dentro das fibras dele, né? Porque, lembrando, o saco de dormir, quando ele tá assim, todas as fibras, elas estão totalmente apertadas, né? Sem espaço dentro delas, mas quando você consegue, começa a abrir, ele vai gerando essas bolhas de ar, né? Que captam aqui todo o ar quente que você vai gerar durante a noite, ou durante o uso do saco de dormir. Duas coisas que é necessário prestar atenção, né, na hora que você for utilizar o saco, é que muitas vezes, algumas pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, Renato, eu fui fazer uma atividade em alta montanha e eu passei muito frio e meu saco de dormir era menos 40. Mas, assim, você não vai levar em consideração, né, como eu já expliquei antes, só o fato do saco de dormir ter a capacidade de aguentar até menos 40, né? Esse teste da temperatura, ele é feito com um boneco, né, que fica ali com a temperatura de 37 graus, com o vestindo, uma segunda pele, né, dentro do ambiente, dentro do saco de dormir, ele tem esse calor estável ali e o ambiente externo vai diminuindo a temperatura e aí eles vão testando, né, até ver em que ponto a temperatura começa a reduzir a temperatura do corpo, certo? Então, assim, o que a gente vê nesses testes? Primeiro que a gente precisa ter um corpo gerando essas temperaturas pra aquecer o saco de dormir. Pois não adianta, por exemplo, você vai subir uma alta montanha e aí você está passando mal porque você se alimentou direito, você teve mal de atitude, você teve várias coisas que fazem com que o seu corpo não gere tanta energia porque ele está reservando, né, e aí você não consegue aquecer tão bem o saco de dormir. Então, não é um problema do saco de dormir em si, mas, assim, do seu próprio corpo. E vale lembrar, né, que a alimentação é fundamental, né, então vale a pena ver uma dieta aí específica pra alta montanha, né, que tem uma queima ali de calorias legais pra você ter aí o necessário, tanto pela atividade física, mas também pra manter o aquecimento. E lembrando, né, que corpos masculinos e corpos femininos biologicamente são diferentes e têm poderes de aquecimento diferentes. Então, por isso que quando você vai ver a temperatura de um saco de dormir, existe a temperatura do saco conforto, limite e extremo. Geralmente, tá, isso não é uma regra, mas as pessoas utilizam o conforto para uma temperatura feminina, o limite para uma temperatura masculina e o extremo, né, o extremo mesmo pra ambos os casos, né, vai ser, você não vai querer chegar naquele momento. Então, se você for mulher, veja como é seu corpo, e se você for homem, veja como é seu corpo, né, se ele é um corpo que você passa muito frio, que você passa muito calor, né, vale a pena ver isso. Pois também você tem questão de peso, você tem questão de como é o metabolismo e vários outros fatores. Então, não é uma ciência exata porque cada corpo é um corpo. E uma das dicas, né, que a gente pode dar pra você ter um aquecimento melhor do saco de dormir, na hora de dormir, né, é que você faça alguma atividade breve que acelere o seu corpo, né, pra que ele comece a entrar no estado de gerar mais energia, mais calor, né, e você vá deitar no seu saco de dormir. Por quê? Se você, vamos dizer que você chegou no acampamento, e aí você começou a relaxar, seu corpo, ele não tá queimando tanto as suas calorias, né, ele não tá gerando tanta energia, ele começa a resfriar. Então, vai demorar pra que você, quando entrar dentro do saco de dormir, comece a aquecer o saco de dormir. Então, uma breve atividade, né, até alguns sites usam como exemplos, fazer um polichinelo, fazer uma flexão de braço curta, né, pra que você comece esse pico de aquecimento e você entra no saco de dormir. Mas não fazer muita atividade, né, isso vamos usar até o exemplo extremo, né, você entrar no saco de dormir, por exemplo, molhado ou muito suado. Por quê? Você vai começar a aquecer, né, o saco de dormir, você vai começar a esquentar o ambiente ao redor de você, e essa água, né, esse suor que você tá dentro dele, vai começar a condensar e vai começar, né, a molhar o saco de dormir e vai começar à noite gerar o efeito contrário, que é começar a resfriar seu corpo. Então, você entrar molhado no saco de dormir ou suando muito no saco de dormir, né, vai fazer um efeito contrário do que é o aquecimento, certo? Então, se possível, seque o corpo antes de entrar no saco de dormir, né, e se tiver aí num momento de relaxamento, fazer uma aceleração breve pra você aumentar ali a queima de energia e começar a esquentar o saco de dormir muito mais rápido do que simplesmente entrar dentro dele. E um outro comentário que acontece com frequência aqui na loja, né, principalmente a gente aí que tem muitos clientes, é que muitos clientes chegam pra gente e falam assim, nossa, eu tava passando muito frio, e aí eu coloquei um monte de roupa e mesmo assim o saco de dormir não esquentou. Sim, gente, o saco de dormir, ele não funciona bem quando você está vestindo muitas roupas, né? O saco de dormir, ele foi testado, ele tem todos esses testes com, lembrando, um boneco, né, utilizando uma segunda pele. Então, assim, ele não é usando um fleece, um corta-vento, um anorak, uma pluma e etc, né? O saco de dormir, ele precisa do calor do seu corpo. Então, o calor do seu corpo precisa sair, né, ser transportado pra um ambiente ao redor de você pra esquentar o saco de dormir. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, uma roupa que tem também a mesma função de segurar esse ar pra dentro de você, como, por exemplo, ah, vou pôr uma pluma entre o saco de dormir e o meu corpo, a chance do saco de dormir não esquentar é muito grande. Então, né, o que a gente indica aí é que você use na hora de dormir uma segunda pele, né, ou alguma roupa fina de lã, né, pra que você tenha esse aquecimento e que esse aquecimento saia do seu corpo durante a noite pra esquentar o saco de dormir. Uma outra dica bem importante é que você feche bem o saco de dormir, né? Alguns sacos de dormir, principalmente os mais técnicos, ele possuem até uma argola, né, na parte aqui do pescoço pra que você feche, né, o ar que ele tá na parte inferior e fique preso lá dentro, né? Você tá gerando esse calor, então você não quer que ele saia, né? E tanto na parte superior, você também, né, e tem na maioria do saco de dormir, um elástico que você consegue fechar e, né, deixar somente a boca e o nariz pra fora. Mas, e no caso de aquecer muito, né? Porque às vezes você tá ali, você leva um saco de dormir um pouco mais potente e a região não tá tão fria assim, né? Então, uma das dicas que a gente dá é que você abra um pouco somente do saco de dormir pra que você tire um pouco do ar quente, mas que você volte a fechar. Porque uma coisa que é complicada na montanha é que a temperatura do aquecimento do saco de dormir é muito mais lenta do que você liberar o ar, né, pra ele sair. Então, se você liberar muito ar pra sair, você vai demorar pra que seu corpo reaqueça ali, né, e gere a temperatura pra que você fique numa situação confortável, né? Então, prestar atenção muito bem nisso. Agora eu vou passar uns cuidados pra você ter, né, pra que você tenha um saco de dormir com uma vida útil muito maior e também ele sempre esteja pronto pras suas atividades. Primeira dica, né, de cuidado aí que você tem que ter é conhecer o seu saco de dormir bem. Então, na hora que você comprar o seu saco de dormir, abra ele, entre dentro do saco de dormir, se até possível teste ele uma noite, né, na sua cama mesmo, pra você conhecer, ver o quanto que ele te aquece, né, num ambiente controlado. Feche, abre, teste, né, o saco de dormir pra você conhecê-lo melhor, ver a capacidade térmica, ver como que o seu corpo vai se comportar dentro dele, até você aprender, às vezes, a dormir no saco de dormir, que não é a mesma coisa de deitar na cama, botar a mão no travesseiro e dormir tranquilamente, né. Você tem ali um comportamento diferente aí e é legal fazer o seu corpo se adaptar a isso também. Outra coisa, né, que muita gente compra um saco de dormir super compacto, que nem esse aqui, por exemplo, né, e daí ele tira aqui do saco e na hora de guardar não consegue guardar, né. Bom, primeira dica que a gente dá é que você comece a guardar o saco de dormir, né. Primeiro você dormiu, daí você vai ter que desmontar o acampamento, vai ter que guardar o saco de dormir. Primeira dica, né, é que você comece a guardar pela parte dos pés, pra que comece as bolsas de áreas que foram criadas ali durante a noite, né, ela começa a sair. Então você começa a dobrar ele, enrolar ele, ou a colocar direto já dentro do saquinho, né, que, no saquinho de compressão, pra que ele vá liberando, fazendo com que ele entre mais fácil dentro do saco e aí ele fica mais compacto, né. Então, até uma coisa que a gente fala aqui é pra que você não enrole sempre na mesma posição, não dobre na mesma posição, pra que as fibras ali, elas fiquem mais ativas por mais tempo, né, que ela não quebre tanto, né, ou que fique num formato específico, sem que ela comece a se deteriorar, por exemplo. Outra coisa é, né, ainda pra manter as fibras, é guarde o saco de dormir sem comprimir, né. Se possível, coloque ele no armário pendurado, mas muitos dos sacos de dormir, né, eles já vêm com uma bolsa maior, né, com principalmente os de pluma, que você consegue deixar ali guardado nessa bolsa, né, que geralmente tem respiros laterais, e aí ele fica ali armazenado de uma forma bem melhor. Lembrando, né, que um saco de dormir, ele não pode estar molhado na hora de guardar, né, então é melhor você secar ele pra antes de guardar, porque senão você pode aí perder seu saco de dormir com o tempo, né, com o mofo e começar a deteriorar aí o tecido também. Então, seque sempre o saco de dormir, bota aí pra secar na sombra, secar com vento, pra ele ficar guardado certinho. E falando sobre o saco de dormir estar seco, né, uma dica que a gente dá é que você compre um saco estanque ou um saco de compressão estanque, que você possa armazenar o saco de dormir pra sua atividade. Porque se você pegar um saco de dormir e molhar ele, na hora de você dormir, se for um saco sintético, ele ainda tem alguma capacidade térmica, mas um saco de pluma, ele pode chegar a ter uma capacidade térmica nula, porque o que faz dar, né, a temperatura, o que faz manter a temperatura, são as bolsas de ar. Com as fibras molhadas, elas se juntam e não geram essas bolsas de ar. Então, materiais sintéticos ainda possuem espaço, mas as fibras naturais, as penas, né, elas acabam se juntando e você não consegue gerar bolha de ar nenhuma. Então, né, prevenir aí pra que ele não mole é essencial pra você ter uma boa noite de sono. Bom, pessoal, essas são as nossas dicas aqui da Alta Montanha pra você ter um saco de dormir perfeito pra você, de como utilizar ele da melhor forma possível pra que você sempre fique quentinho durante as suas atividades e também de como você guardar pra manter ele ativo por muito mais tempo, sem ficar trocando a cada temporada, certo? Espero que vocês tenham gostado, né, não esqueça aí de curtir esse vídeo pra receber mais dicas como essa, né, de equipamentos e também não esqueça de compartilhar com aquele teu amigo, né, que sempre deixa molhar o saco de dormir, que sempre dobra do jeito errado e que sempre faz as coisas erradas com o saco de dormir. Compartilha com ele e também não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber mais notificações como essa e também de comentar aqui embaixo como você geralmente usa o saco de dormir, se você já sabia de algumas dessas dicas ou se tem outras dicas que quer compartilhar aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.